A repórter hoje foi a Josefa gente, preste muita atenção nesse vídeo, veja como Josefa se desenvolveu com o vídeo de hoje fazendo gravação de nós mesmo, preste atenção no vídeo, foi também emocionante falamos sobre tudo, Josefa, a própria Josefa mostra a casa dela em vídeo E aí meu povo, anjos do canal TV Nordeste é vida, gente, eu quero agradecer a todos vocês, né, pelo empenho que tem assistido o nosso canal, o nosso trabalho E aí tu planta aqui, né, Josefa? Cadê? Ah, tô vendo mesmo, oi, que lindo Deixa eu ver, deixa eu dar uns lágrimas, ó, nasceu Vou dar isso aqui pra amarrar o caçol lá, de novo Vai levar? Tá conseguindo? Não, vai amarrar os caçol lá, de papis Pois é, pessoal, é, só gratidão, gente, olha só que coisa linda, a frente da casa da Zefinha A Zefinha está com a gente, né, é, opa, ficou bom, hein, ficou bom, agora ficou bom, viu E vamos mostrar a casa, a gente, a gente está com uma dificuldade, né, na questão de puxar energia pra cá E a Zefinha precisa de energia, né, né, Zefinha? Precisa de energia pra vir mudar Pra fazer só mudança Tu gostou da calçada, Josefa? Tá muito bonito, gente, a calçadinha, né, é, pessoal, eu queria aqui chamar um pouquinho da atenção de vocês É, gente, acabou o recurso da Josefa, né, a gente gastou muito dinheiro aqui, desde a compra do terreno, né, a mãe da Josefa Eu sabia, né, Josefa, que sua mãe comprou a rola de arame, né, e está pagando a prestação, gente, a casa está bem cercadinha Tá, né, bem cercadinha, né, isso, está bem cercadinha, gente, está com a coisa mais linda do mundo Está com segurança aqui, não está, Josefa? Está mesmo Está, está com segurança boa aqui, né, a Josefa é uma pessoa que tem conquistado todos vocês, gente, que assiste, acompanha o trabalho da Josefa Olha aqui, acompanha, vira uma personagem incrível do canal Você sabe disso, né, Josefa? Ela está lá, a Vitória A Vitória está lá, bom no carro, bom Ela quer cavar o carro do carro Vê, Vitória, bora ver a casa A Vitória já entrou lá, já molhou o cabelo, já se lavou Foi para a escola, estudar Foi para a escola E assim, o que impressiona, gente, Independentemente de qualquer situação, a gente vê assim que a Josefa, ela cuida muito bem da Vitória Olha só, olha lá, o cocózinho, toda fofa, toda linda Está cheirosa Está cheirosa Comprei colônia, comprei colônia para ela Está cheirosa Comprei colônia Comprei Bem cuidadinha É, parabéns, Josefa E você é feliz com a casa, Josefa? Estou mesmo Está mesmo Eu acho bonito, vira até um meme, né, estou mesmo Vamos mostrar a casa, Josefa? Vamos Que coisa linda Cadê a Vitória? Cadê a Vitória? Ela vai pegar ali Ela só monta as coisas, ela se lembra Abre a porta A Maria A Maria Vitória Olha lá, a Vitória que vai abrir a casa Achou? Ah, pois abre aí Quem de quem é essa casa? Diga a minha De quem é essa casa, Vitória? Diga a minha Minha de Vitória É, isso eu lembro Ela só abre não Abre, né De sua, de Vitória De Ezequiel, né É E você, olha só que coisa linda Eita, não está linda Olha, Josefa Tu parece que fez uma faca aqui Limpinho, limparam o coelho? Lavou Lavei mesmo Nossa, está bem Ó, minha gente A gente não tinha mostrado pintado ainda, né, amor? Isso é Estou mostrando agora Como ficou aqui Essa parte amarelinha, ó Que eu achei linda Eu gosto de amarelo Aqui, por mais que lave, né Como eles lavaram, minha gente Vocês viram que tinha Tinha bastante entulho aqui, né Algumas coisas aqui Foi tirado Olha só, gente Olha só Os quatro Tudo pintadinho Limparam o terreiro Olha só, gente Olha Oi, linda Liga Liga, linda Vai Liga Ligou? É duro, né? Aê É bom? É bom ter muita água em casa, né? Fechar Pronto, fechou Bora? Limpou aqui Ficou bom aqui Nossa, ficou limpinho, né? No último vídeo eu Eu falei com a Josefa, né? Falei, ó Tem que limpar aqui Já limparam Vieram a mãe O Zé E a Josefa Limpou aqui Tudo limpinho, gente Olha só Que coisa, né? Que coisa Olha só, gente Bem fechadinho Aqui não passa nem cachorro Aqui não passa nem cachorro, né? Não Eu fiquei sabendo que a Josefa Queria criar umas galinhas aqui Mas o Zefa estava falando para mim Tu queria, Josefa As galinhazinhas? É Quer criar umas galinhazinhas Ou não, Josefa? Vou criar, né? É bom, né? É bom, né, Josefa? Tem umas galinhas Tem uns cachorros aqui É Então seria até importante, gente Se alguém quiser contribuir Entre em contato Se alguém quiser Mandar uma ajudinha, né? Se alguém quiser contribuir Com a Josefa, gente Hoje Mandar uma ajuda Reverte a situação, né? Nós zerou Zerou Não tem mais nada Acabou tudo Isso mesmo, né? Então as pessoas que queiram doar Entre em contato com o canal Canal Vida Não deixe Não deixe a vida Não deixe a vida Isso é bacana, né? Porque a gente Estamos com o caso Do pai de três, né? Do pai de três De fulor, né? Isso é que O Pix que doava pra Josefa Tá agora pro pai de três filhos, né? Então Gente Quem quiser doar pra Josefa agora Tem que entrar em contato com a gente É Isso mesmo Se quiser arrumar a ceia Tem que dar a minha ceia E dê pra ir lá É Eita, Josefa Tem ferrando sua casa, Josefa? Não, tá dizendo Tem lá Não tem lá Quando o povo der, né? Você tá falando pra transferir pra ele Tem da minha lá de fulor Você pode dar Tá vendo, amor? Um gesto bonito, né? É Porque eu comentei com ela Dele Ela falou até assim Se fosse trazer ela hoje Mas hoje nós não ia Josefa ia também Josefa é uma benção, cara Ela sempre pensa no próximo Então acho que por isso Que Josefa foi tão abençoada Muito abençoada mesmo, gente Né? Josefa Você compreendeu? Né? Foi muito abençoada Josefa foi muito abençoada, gente Ela foi muito abençoada Né? Porque ela é Ela é do jeitinho que ela é Eu abraçei as crianças no meio Tu viu? Não foi? Não foi? Não foi de rede Não foi? Foi Isso mesmo Eu abraçei o mundo Tudo Foi Isso mesmo Não foi? Você emociona o porquê, Josefa? Os meninos lá Têm sofrido Afogados Na rua nova Um monte de gente Um monte de gente, né? E a mãe do menino Pede esmola Pra criar as criancinhas Sério? Na rua nova, é Na rua de aparecido Ela pede esmola Sim, pra comer as crianças Três criancinhas Meu Deus do céu É difícil, né? É É Meio pobrezinha Ela mora na rua nova Ela mora Na rua de aparecido É Aí você se emociona Por causa disso, Josefa É E a Josefa tem um coração O menino é deste tamanho José Bem pequenininho É É A Josefa chega a se emocionar Isso é muito bacana, né? Quando é extraído Isso é de um ser humano Eu acho que qualquer ser humano Gente, quando você É Ela tá pedindo ajudinha Vai entrar na casinha dela Terminar Ajudinha Ela vai pagar aluguel Ela não tem casa Não tem nada Na rua nova Na rua de aparecido É Mas vamos É caso por caso, né? Depois resolve, né? Mas eu acho que agora, Josefa A gente precisa Pedir mais um pouquinho de ajuda Quero agradecer Cara, eu peço perdão Eu sei que você vai assistir esse vídeo Me perdoe Eu tenho um problema Eu sempre tive problema com o nome Mas eu quero agradecer Do fundo do meu coração Você entrou em contato comigo Né? E naquela situação Eu conversei com você Naquela situação Eu tava conversando com o Zé Né? O Zé me explicando Que ia precisar Comprar um Fio Uns fios, gente Uns fios Né? E a gente tá sem recurso Eu até falei com o Zé E parece uma coisa de Deus, gente Né? Esse rapaz Ele vai estar assistindo o vídeo, né? Muito obrigado, meu irmão Ele enviou cem reais, viu, Josefa? Parece uma coisa de Deus, assim, né? Pra ajudar nos fios Pra ajudar nos fios Gente, a gente tá precisando de ajuda Pra comprar nos fios Olha só que coisa, né? É um caso muito viralizado Né? Mas foi um gasto muito grande Na casa da Josefa Acho que mais de quarenta mil reais Gastou aqui Porque só pra vocês terem ideia Quatro mil reais foi só o terreno, gente Né? E aí teve que pagar É... O redeiro O material O Daniel O Daniel teve pras famílias, né? Isso, né? Então a gente teve que Dar uma assistência Não foi nem pagamento Mas foi uma assistência Que de certa forma Eu dei feira também da minha Peguei desde A gente trabalha em conjunto, né, Zé? É Eu dei feira todo mundo Todo mundo ajudando um outro aqui, né? É Em casa eu também dei Tá vendo? Realmente, gente Eu comprovo Acabei de olhar a casa da Josefa Tá tudo vazio Os armários dela, gente Ela secou tudo Nada, Deus abençoe eu Conferi, gente Conferi Né? A Josefa realmente Ela esvaziou os armários Doando Peguei tudo ainda No Porto de Canaíba O pai de Darme Me mandei também Isso Isso mesmo Mal dizer que é Eu sim também Eu conheci também Eu dei a Zé Dei a Daniel Isso mesmo Dei a mulher da Caixa d'água Dei a Juliana Minha prima Tava passando Não tem essa família Não tem mãe Não tem ninguém Viu, gente? Então, ó Agora, amor É... Tem o... A pessoa lá que entrou Aquele... Sei lá, né? O Influência? Acho que é o Gordinho do Momento Né? Agora já é pra ele Isso, né? Já pode entrar em contato Que já acabou É que até onde a gente sabe O Gordinho do Momento Ele tem recadado Quatro mil reais Que na época Que na época A gente entrou em contato Pediu esse valor Pra construir a casa da Josefa E como é que foi o combinado Não que foi o combinado Comigo Mas foi o combinado Sim com o Rei E parceiro Onde ele É... Não quis a ideia Não quis a ideia Não quis a ideia Ele não quis a ideia Ele falou que o trabalho dele É... É... É sobre cesta básica E falou também Que ia É... Distribuir Vamos dizer Que em oito meses Né? É... Quinhentos reais Todo mês Então a gente fazendo Esse pedido A Josefa já está precisando Né? De feira Mais É... De feira Né? Porque a Josefa Não é só pra ela É... É pra quem ajudar É pra situação Né? É pra irmão meu Exatamente Pra Damião Isso mesmo Pra Zé Daniel Isso mesmo É... E eu ajudei pro meu irmão Também Posso fazer uma casinha pra ele Pra Francisco Que não tem nem onde morar Isso é... É gente É toda uma situação Realmente O meu irmão não está nem em casa Realmente É o chão É por isso É por isso gente Que eu peço que vocês Acabem... É... Não paga nada Se inscreve no canal Né? Porque a gente precisa Estar forte o canal O canal precisa estar forte Né? Porque a Josefa Quando fala do irmão dela Ela chora Né? O Francisco Não tem na casa Não tem nem na casa Não tem nada Não tem nada na vida Só tem uma motinha Pra dirigir E pronto É irmão Deus Quem sabendo que o Francisco Tem o chão de casa Encara na Ilva Tem o chão de casa Tá precisando Então gente São situações Eu quero pessoal São situações bem complicadas É isso mesmo Lá do Romé Ajuda pra Ilé É então É mesmo O pessoal passando de moto É Né? Eu... Gente Eu só peço a Deus Que Deus venha Abençoar cada dia mais Deus abro as portas Né? Cada um de vocês Deus abro as portas Deus abençoe Tá feliz Josefa Com a sua casa? Já veio a pretinha? Levantou a pretinha? Não vai começar Bixinha Tá assistindo o vídeo Nós vamos lá né? Ela falou que vai preparar o café Pra quando for Pode ir Eu vou mesmo Eu vou Tá feliz com a sua casa Josefa? Estou Foi o povo e vocês Foi E agradecer o povo né? Deus abençoe tudo né? Que Deus abençoe Pô de Deus Da Bahia Palafon Salagosta Todos cantos Viu? Dormir Coveiro Viu? Às vezes as pessoas conversam Brasília Fofoca né? As pessoas às vezes conversam com a Josefa É fofoca E as pessoas Eu peço a você gente Tenha discernimento Pra falar com a Josefa Sabe? Não pôr coisinha na cabeça dela É uma pessoa maravilhosa a Josefa Viu? Né? Chegando lá Foi Josefa Estava meio brabinha Mas é porque as pessoas não compreendem Gente Se vocês não puderem acrescentar Não atrapalhe Por favor Não atrapalhe É a família mesmo Olha Josefa Qual é a situação Josefa? Né? Qual é a situação? A casa é sua É quem manda é eu O que manda é você É eu O aparecido O aparecido Ele quiser vir pode vir Abastar a merda Pode vir O aparecido pode vir O menino daquê é o Josef Só pedimos respeito Que se respeitem Né? Né? Né Josefa? Né? É isso mesmo? Eu não tenho um prato de comer a ninguém Vai comer Se acabar Deus manda outro Isso mesmo Aparece Ô Josefa Afogado da engazeira Vamos trazer satisfação para o nosso público Que assiste você Vamos trazer satisfação Como é que nós faz isso? Mostrando a casa Vamos mostrar a casa? Bora Bem bonitinha a casa, né? Aí você segura aqui na capinha verde Olha, Elivan Ó, fica só segurando aqui Que já está gravando Tá bom Tá gravando? Meu povo Elivan Vai, Josefa Aparecida nós Daiana Irmã Daiana Isso Deus abençoe todos Deus dê saúde Deus abençoe as portas Josefa está gravando nós Nós está aparecendo na tela, Josefa? Tá Tá vendo meu rosto aí? Tô Olha na tela aí, viu? Tá Tá bom? Tá Rapaz, eu queria mostrar aqui Josefa filmando Filmando É da hora, viu? A pretinha Deus abençoe as portas A pretinha Marli Deus abençoe Amém O povo de Fulosa A mulher, a mãe das criancinhas Deus abençoe Isso mesmo Para todos É Aí Pode falar, Josefa Pode falar o que você Para todos O que você sentiu no coração Você fala Abraço para todos Os povos Me ajudaram Deus abençoe Mostra sua casa Pode mostrar sua casa Tá bom Pode falar com um pouco Deus abençoe Abra as portas Aí, tá vendo? Boa casa Foi Deus que me deu Jesus, né? Deus abençoe Abençoe a mãe De Edivan Os irmãos A toda a família Tô aparecendo, Josefa? Aparecendo Deus abençoe Deus abençoe Daiana E olha só Josefa Josefa é a repórter Agora, né? Deus abençoe Deus abençoe Ela tá presente Na casa Vou fazer o culto A igreja Batista Carnaíba Para José Rodrigo Sério? É Para José Rodrigo Carnaíba Que bacana Olha que bacana Você tá feliz Você tem Deus Deus é fiel Deus é fiel, né? É Deus abençoe a porta pra eu Tá Aparecendo a minha cara Tá Eu tô aparecendo Para nós E para os meus irmãos Tá precisando Daniel Zé Damião E Daniel E Damião Isso mesmo A mãe da feirinha A mãe da feirinha Da minha feira É um rapaz É um rapaz É um rapaz, né? É Entra a repórter Josefa aí Fazendo a matéria Com a gente Eu quero pensar feio Com o culto de Quixá Manda feio Eu peguei pra mulher de flor Quixá Com a cadeia Gazeira Canaã Canaã Marcelade Triunfo Triunfo É Serra traialta Olha na tela Olha na tela Pra ver se você tá me mostrando Tá bom Eu tô aparecendo na tela? Tô, né? Tá Então fica à vontade Pra você saber reportar Então Aí você mostra a sua casa Bem bonitinho Tá bom? Bonitinha É Mostra onde logo O lugar dos cachorros Você olha aqui Olha na tela Olha na tela Você tá me mostrando Tá bom Serra traialta Tá Tô, né? Tá Então fica à vontade Pra você Fazer a minha vontade Tá bom Tá bom Aí você mostra a sua casa Bem bonitinho Tá bom? Bonitinha É, mostra o lugar dos cachorros Você olha aqui, ó Tá bom, irmão Tá bom Tá bom Aqui, né, irmão? Isso Tá bom aqui Aqui é meu cartinho, meu povo Meu cartinho Aqui é o carro dos cachorros Meus cachorrinhos Isso É Isso mesmo É A casinha, essa casinha Essa é pra quê? Bota minhas coisas Aqui, guarda minhas coisas Quartinho Olha na tela Meu quartinho Né? É Aí você tá precisando do que, José? Aí nesse quartinho A porta e a porteira de madeira Eu tô precisando É porque as pessoas Se as pessoas escutarem, José As pessoas Eu quero mais ajuda, hein? Isso É, quero mais um pouquinho De ajuda, é De ajuda, né? Né? Ô, José Oi Você é grata à sua mãe Por ter feito isso aqui tudo Eu tô Tô mesmo Tá até te vendo É, Deus abençoe ela Isso mesmo, né? Meus irmãos É Damião Damião Eu tô precisando de uma casa também Chico, meu irmão Tá precisando de pagar aluguel Pagar aluguel É Na casinha É, você vai ter uma casinha Pagar uma casinha pra ele Na casinha da minha casinha pra vender Olha, pela nossa vida É, é Ô, José Esse cantinho que você tá apontando Vai ser o que aí, José É a casinha dos cachorros Aonde é? A casinha dos cachorros A ponta na câmara Vem pra cá As casinhas dos cachorros Vem pra cá Vem pra cá Aí você aponta A casinha dos cachorros A pontinha Isso Aí você vê bem aqui Você tá vendo bem aqui A casinha dos cachorros Vai ser bem Aqui, ó Tá vendo aqui Na câmara você vê Tá vendo aqui Tá bom Então gente, é isso A Josefa Cara, é uma pessoa maravilhosa Na moral Abraço pra minha família Solidão São Paulo Juazeiro Me ajudaram Brasília Bahia Olha, olha lá A Josefa gravou na Bahia Bahia Pra mãe de Dayane Vocês tão gravando Uma ou outra? É Cida também A mulher de paz parceiro Você tá gravando ela E ela gravando você E cadê eu? E cadê eu? Ah, tá esperto Ah, tá malandro Se quiser, tá malandro É O povo só lhe dá um abraço pro povo da Rua Nova Isso mesmo É, o povo me ajudou de afogada em gazeta Tabira O pessoal já escutava Guaraci É Queimado Guaraci Isso mesmo Vamos finalizar o vídeo aí Aí vamos É Gente, muito obrigado a todos vocês Deus abençoe Compartilhe os nossos vídeos Mas ajuda Isso Para que essa história venha a ser É Mais feira Seja mais Bahia É ser da Bahia Todo canto Agora pense, meu amor Não vai não Fuloso Fuloso também Vamos lá Então é isso Todo mundo Juntos somos mais fortes Sou Juntos somos mais fortes Tchau Deus abençoe vocês todos Sou mãe Obrigado, Zéfa Obrigado, Zéfa Obrigado, Zéfa Aí, Zéfa passou o pano Lavou, não foi, Zéfa? Não foi Ah, né, Zéfa, né? É Ó Olha só, mais uma vez Gente, olha só Que coisa linda, gente Não é, Zéfa? Muita água Olha lá, mostrado dela Ficou bem pintadinho Não foi, Zéfa? Tu gostou dessa cor? Gostei Eu também, amei Ficou bem tarinho, gente Olha só, que linda Olha, gente Que maravilha Olha Muita água É Você tá até sujo Você tá até sujo, Zéfa O sujo é casa não, né, Zéfa? Não sei não Olha só E o ponto aqui, Zéfa É que aqui esvaziou Você tem só me dar vamo lá Que é de novo É isso? É nem? Pra dar banho azequiel Dar banho azequiel Trazer o seu sanguinho Eu vou trazer Eu quero dar sanguinho Você me vai fazer Eu vim Era pra ter trazido hoje Esquitinho Mas na próxima viagem eu saio Tá bom, né, amor? É Minha parada me deu raca Mas no meu irmão Deu? Deu Já dá pra trazer então Quando eu for lá É, Damião Ou tá ali É, Damião Não é, amor? Quando eu for pra cá Isso mesmo É, não sei lá É, pedindo também A família da Josefa Que nos ajude, né O Daniel O Tom, o Tom ajudando O Zé O Damião O Damião É, o Damião O Chico ajudou Isso mesmo, né É, exato Pra que venha tá aí Correndo atrás Da documentação Né, da Josefa Pra gente pedir a luz Né, é Vocês tão correndo atrás Parabéns Porque, ó A gente tem que dar Parabéns a sua família, viu? A gente tem ajudado bastante A tua mãe, viu? Né, então, gente Por isso que quando eu falo Gente, de De canal Tá bem limpinho, né, foi? Canal sustentável, gente É que a gente precisa Né, realmente, assim É De Doações É pra gente ir até o finalzinho Gente, se parasse aqui Eu, sinceramente, já tava muito feliz Mas se a gente pode chegar Um pouquinho mais Por que não, né? Por que não É Já que ele tá Me encamou a boca pra cá Não quer nada Não dá pra passar, não Não vai apertar lá Por trás É, por trás Põe no outro lado, né? Isso mesmo Ele queria dar a tua Não, a cama minha Eu, claro, vocês buscam Naquele dia Sim A cama pode passar aqui Na mudança Na mudança Na mudança Na estrada, né? No caminhão Senão não dá, não Numa coisa, né? Mas são mudanças muito bonitas Viu, Giusefa? Não é mesmo? Já arrumei o carro 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 Eu vou pagar o carro Pra tal outro É dois carros É, porque senão não dá, não É É É dois carros É muito coisa Aí, se conseguir puxar o fio Pra cá, Giusefa? Tu já se muda Quando tu quiser Quando tu quiser se mudar Quando puxar os fios É Aí nós vim ajudar você, tá bom? Tá bom Aí nós ajuda vai trazendo aos poucos né mas tá linda minha gente eu vou mostrar aqui ó tudo pintadinho a casinha de josefa bonitinha aí josefa essas coisinhas vai saindo com o tempo vai lavando como vai ter bastante água em abundância né aí fica bem limpinho não é a mulher me deu 100 reais cera pra lavar cera boa cera ó não tem marli tem ela o piso dela é de jeito ela vai passar cera também quis igualzinho o teu quis igual de josefa não quis assim ela falou ficou lindo a marli viu sua casa e falou vou fazer igual o da josefa a casa do mesmo jeito do mesmo jeitinho viu sempre tirar isso vamos lá bacadinha vamos nós temos que passear viu a gente tem que passar pegar um dia um dia tomadinho né é almoçar e comer e brincar e farrar né e é bom assim na vida na vida é assim né é mesmo né é hoje eu quero falar para você que eu tô muito feliz com telespectador que patrocinaram essa linda casa para você aí vai aquela cachorra eu tô muito feliz né eu vou até pedir um pra você auxílio josefa eu vou levar a cachorra eu vou levar a cachorra eu vou levar ela bora vamos levar a cachorra eu vou 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 levar a botão vir para dentro do carro hein olha lá bichinha vai cagar vai cagar vai cagar o carro mas vocês viu vocês vocês apontam comigo vocês apontam comigo hein vamos finalizar o vídeo aí aí vamos é gente muito obrigado a todos vocês Deus abençoe compartilhe nossos vídeos mas ajuda isso para que essa história venha ser é mais feira seja mais né Bahia é esse da Bahia todo canto agora pense meu amor também vamos lá então aqui todo mundo juntos somos mais forte só só juntos somos mais forte tchau